Hello kids, tudo bem com vocês? Espero que sim. Remember, take care, se cuidem, use mask, use máscara, mask save lives, máscara salva vidas, ok? Então vamos lá. Estão com o livro aberto aí na página 53 e 54, peguem o livro, abram na página 53 e 54, peguem o lápis e vamos fazer a primeira atividade, tá? First activity, primeira atividade. Listen, repeat and circle. Então vocês vão ouvir, repetir e circular as seguintes palavrinhas. Museum, museu. Repeat, museum, museu. And club, 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 tá? O título dessa atividade é Places to Go, lugares para ir. Nós temos aqui em Monte Alto, museum, museu and club. Mas também, essa é a primeira atividade que vocês já devem ter circulado. Vamos para a segunda atividade? Cut, cortar, glue, colar, and say. E diga, repita. Esses lugares que estão aqui, que vocês vão recortar essas figuras. School, escola. Club, club, park, park. Supermarket, supermercado. Zoo, zoológico. Museum, museu. Movie theater, cinema. Shopping mall, shopping. Lá eles costumam muito, eles não usam shopping center lá, né? Eles usam muito shopping mall, ok? Certo? Então, vocês têm duas atividades para fazer e mandar para mim. Ok? Tá? A primeira é circular as palavrinhas que eu pedi. E a segunda, recortar e colar o vocabulário. The vocabulary. Aqui, para quem tem dúvida, aqui estão as fotos que vocês vão encontrar lá no final do livro. Tá? Página 93 e 95. Tá? Vocês vão encontrar lá no final do livro. São essas as figuras que vocês devem recortar ou colar. Ok? Pessoal, aqui embaixo, em amarelo, olha, sugestão para quem não tem o livro ou impressora. Espero que tenham guardado o livro. Mas vamos supor que não tenham o livro. Ou vocês podem recortar, colar a figura de alguma revista ou panfletos relacionados aos nomes. Por exemplo, supermercado. O que nós vendemos? O que temos no supermercado? Certo? No clube, né? Então, podem ser figuras relacionadas. Ou também podem imprimir. Ou também, vocês podem desenhar. Tá? Da maneira que achar melhor. Ok, pessoal? Mas muito importante assistir os vídeos que estão no grupo. Extrema importância. Ok? If you have any doubts, se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição no WhatsApp particular. Ok? See you. Bye, bye.